Olá ouvinte, você está ouvindo o Notícias Casuais, o podcast quinzenal spin-off do jogandocasualmente.com.br E se você não sabe o que é o Jogando Casualmente, é um podcast que alterna toda semana entre notícias casuais e o temático, que às vezes tem convidados, às vezes não, e o Notícias Casuais é o nosso spin-off que trazemos as melhores notícias da quinzena gamers relacionadas por nós a dedos, vários dedos. E eu sou o Jason, estou aqui mais uma vez com o Lucas. E aí, galerinha do YouTube, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos curtir as notícias que hoje estão maravilhê. O Lucas conhecido como o Alívio Cômico, o podcast. O Luquinho da galera, é isso. E também com a game designer Bia Bocchi. Bu, e olá pessoas. Vou incluir uma nova classe pra Bia nesse nome, a ilustradora digital. Isso, justo. Não só digital, eu faço coisa tradicional também. Digital Illustrator. Digital Illustrator, é isso aí. Isso. Disponível também no Instagram. Qual que é o seu Instagram mesmo, Bia? Ilustradora? É Bia Underline Bocchi, B-O-C-K, o Bocchi. Isso aí, com missions abertas. Se você quiser um desenho muito louco, dá uma olhada lá. Muito louco e empolgante. Isso aí. Eu nunca vou superar esse vídeo, é muito bom. Muito louco, fit e empolgante. Isso. E antes de irmos para as melhores notícias dessa aqui em Zena Gamer, selecionadas por nós novamente, vamos fazer a leitura de manchetes do Lucas, também conhecida como leitura de fake news, ou leitura dinâmica. Que isso, cara. Que absurdo. Me acusando de falar mentiras, boatos. Vamos lá, então. Vamos ver as verdades. Vai sair só em 2022, o jogo do Príncipe dos Tapetes. O pessoal do Cyberpunk já sabia dos bugão. Vai ter mundo estranho no Xbox. O médio vai sair para PS5. Dizem que o Horizon 2 vai rodar top. Artista acusa Capcom de ser ladra igual Chaves. Vai sair Horizon de corrida para Playstation Vita. Battlefield só online agora. Playstation 5 corrigiu sozinho um bug do controle. Novo Metal Slug foi anunciado. Among Us vai ter esconde-esconde. Culinária Judaica vai ter novos jogos. Xbox vai comprar a Disney para todos. O Anel Velho vai dar para jogar de dois. Não vai mais ter GTA Online. Jogos épicos gratuitos. Nintendo saiu no prejuízo. Vai sair mais Castlevania. Podemos devolver os jogos digitais no terceiro trimestre de 2021. Ubisoft teve uns lançamentos aí. A Microsoft também. E a Capcom. E a Nintendo. Essas foram as notícias. Falou pessoal. Tchau, tchau. Negativo. E uma notícia maravilhosa aqui. Extra. Extra. Eita. Eita. Igual o supermercado. Isso. Isso. Não faz parte dessa grade de notícias selecionadas aqui. Mas é uma novidade muito boa que tivemos novos operadores dessa quinzena. Isso significa que você ouvirá esse podcast, esse episódio aqui até o fim. Completo. 100%. Oh, alegria, hein rapaz. Versão full. Com todas as compras internas bloqueadas. Agora é alegria. Agora é tudo liberado. Todos os DLCs, incluindo o Season Pass. Olha que bonito. Será que foi por causa do concurso de sorte do Gift Card que acontecerá na semana que vem? Que eu decidi que vai ser na semana que vem? Talvez. Não sei. Talvez. Talvez. Vai acontecer. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer ele no dia... Vou definir uma data, hein? Vai ser no dia 27, domingo que vem. Então se você quiser fazer ainda parte do nosso grupo de apoiadores e concorrer a este Gift Card que será dado na semana que vem. Você entra lá em apoia.se barra jogando casualmente a partir de 5 reaisinho. Você pode ganhar esse Gift Card de 100 reais na loja de games à sua escolha. Seja Nintendo, Playstation, Steam, Xbox ou seja lá onde você compra os seus jogos. Daremos esses 100 reais pra você. Ó, que alegria, rapaz. Viu só? Eu vou apoiar também pra concorrer. Imagina se eu ganho. As próprias pessoas não podem apoiar. As próprias pessoas. Só outras pessoas. Só animais que podem apoiar. Só animais. Pessoas não podem apoiar. Não pode. Também siga a gente no Twitter em arroba jcasualmente. Não é Twitter, Jay Zan? Não, hoje é Twitter. Hoje é brasileiro. Ah. E também acesse o nosso site. O site onde a gente publica lá várias reviews dos jogos que a gente recebe aqui pra analisar. Acabou de falar que é brasileiro. E agora manda um review. Isso. Várias análises de jogos. Também os nossos podcasts estão lá, publicados lá. Também temos notícias de vez em quando. E divulgação dos lançamentos da semana nos consoles principais existentes. Lá em jogandocasualmente.com.br. Novamente acesse e confira. Então vamos lá para as melhores notícias da quinzena gamer. Grande alegria. E a primeiríssima notícia aqui é que o Prince of Persia Sands of Time Remake infelizmente não estará, não apareceu na E3 esse ano e vai sair apenas em 2022. Lembrando que nesse momento que você está ouvindo esse podcast, a E3 2021 já aconteceu. Ficou no passado. É verdade. O jogo aí tá bacana, tá cheiroso. Eu gosto do original e com certeza eu vou adquirir esse jogo aí, hein. A não ser que os caras me venham com uma facada extraordinária. Aí não vai dar. Um punhal persa. Exatamente. Mas infelizmente esse jogo foi adiado para 2022 e ele recebeu bastante crítica. Tava meio feio, né. Isso, ele recebeu bastante crítica sobre os seus visuais que estavam bem feios. Tava feio, tava Xbox. Tava Xbox, o primeirão, o original. Isso. E não parecia muito um remix com as pessoas. E é a segunda vez que ele foi adiado já e infelizmente não tem nem data para saber quando ele vai chegar. A menos em 2022, mas não tem um dia nem um mês específico. Porém, ainda é confirmado que ele vai chegar para Playstation 4, Xbox One e PC. Por enquanto, nada de Switch. É, Suitão é complicado, né, cara. Não aguenta nada. Tardinho do Switch. Só jogar no Ultra Low lá e já era. Só fazer um downgrade, colocar o jogo em 480p que aí roda. Isso. Sim, é mais comum de se fazer, infelizmente. Falar pra você, viu. Pior que é, né. Meu notebook só roda jogo em 480p. Tem desenvolvedora que é extremamente preguiçosa. Ao invés de fazer uns downgrades aqui e ali e otimizar o jogo, não. Mete a resolução lá embaixo. Já era. Joga o jogo ali e você tem que jogar com 3 óculos na cara pra você enxergar alguma coisa. Senão você não enxerga nada. Tudo embaçado o jogo. Pai, até no oculista depois de jogar pra ter certeza que não tá ficando cego. Sim, exatamente. Foi assim que eu me senti quando eu joguei o primeiro Doom, não, primeiro não, o 2016 no Switch. Meu Deus. Jogou, falou e aumentou meu grau. Falei, cadê os inimigos aqui? Não tá dando pra enxergar não, pelo amor de Deus. E é assim, a gente segue com Prince of Persia, Sands of Time Remake, 2022, só ano que vem então. É, 2022 é só no ano que vem. Isso, exatamente. Isso. Esse ano é só 2021. Isso, esse ano é conhecido como 2021. Vamos lá. O jogo Cyberbug já tinha vídeo interno com os bugs sendo demonstrados. Então, a galera da CD Projekt Red já sabia, tinha ciência, eles tinham conhecimento e informação de que o jogo estava extremamente bugado e lançaram mesmo assim. Como o Lucas disse, tinha um vídeo interno, tinha alguns vídeos dentro do próprio jogo que mostravam vários bugs, bugs conhecidos pela galera depois que foi lançado. Pelo que deu a entender, a CD Projekt Red já sabia e tinha até um compilado desses bugs. Nossa, assim, isso me deixa calma e irritado ao mesmo tempo, porque assim, que bom que pelo menos eles testaram, aparentemente, e que droga que eles ignoraram e se lançaram de qualquer forma. Ignoraram com sucesso. Com sucesso, é isso. Eles falam, nossa, tem um monte de bug, a galera vai ficar brava. É, vai lançar tal dia, mas vai sim, vai sim. E esse vídeo aí recebeu o nome de, ele foi disponibilizado no Reddit por um usuário de lá, e recebeu o nome de Cyber El Bugado 2020. E eu, infelizmente eu tô tentando ver o vídeo aqui e parece que ele foi removido do ar. Já derrubaram, já derrubaram o vídeo. Eu ia perguntar isso, aqui também não tá indo, na verdade. Ah, agora a CD Projekt não pode dizer que não sabia de nada, hein? É. Tá cada vez mais em saia justa. Será que vai ter redenção isso aí? Uma redenção morta e vermelha? Como o Red Dead? É, eu espero que sim, cara. Porque eles têm que arrumar de vez isso aí, né? Tem que corrigir, por favor. Por favor, MTV. Eu tenho instalado a versão aqui de Xbox do Cyberpunk, e recebeu ontem um update de quantos? Acho que 50 gigas, uma coisa assim. Eu falei, ah, não vou baixar esse negócio nem a pau. Ah, não vou baixar. Deu, desinstalei o jogo, não vou mais ficar baixando esses updates gigantes, então tá maluco. Justo. É, cabuloso, né? Pra ocupar espaço e nem jogar, porque é bugado. Não, o update é do tamanho do jogo. Isso é doido. Assim, esperado, mas doido pela quantidade de bug, né? No caso, realmente não tinha como ser um update melhor, porque, né? Eles tão fazendo o quê? Tão refazendo o jogo e lançando em pacote de atualização, é isso? Olha, se bobear, era mais fácil do que ele ficar tentando resolver. Sei lá como que eles conseguiram tanto bug, assim, né? A gente podia ter, no mundo dos jogos, um framboesa de ouro, né? Também. Ia ser legal. Um cartucho de framboesa, sei lá. Isso aí. Cyber bugão. Bugs. Very bugs. Todos eles. E agora uma notícia legal pra galera que tem Xbox. Apareceu na classificação etária, o Oddworld Soulstorm. Então, possivelmente, teremos esse joguinho aí e Jason vai poder jogar em seu Xbox feliz e contente. Estou incrivelmente feliz e contente. Estou maravilhado. Me sinto abençoado. Porque esse jogo queria muito jogar, mas porém, como... Mas porém é bom. Contudo, todavia, entretanto... Contudo, todavia, isso. Contudo, esse jogo havia sido lançado. Foi lançado apenas para PC e Playstation 4 e Playstation 5. Fiquei totalmente desgostoso quando soube dessa informação. E triste, porque eu gosto muito do Abe e do Abe's Odyssey. E eu estava esperando muito Soulstorm quando eu soube que seria exclusivo para essas plataformas. Aí fiquei triste. Triste, cabisbaixo e desgostoso. Apesar dessa notícia maravilhosa aqui, na minha opinião, não foi nada confirmado ainda. Então, esperarei aqui as notícias do... Relações Públicas da Oddworld mandar um e-mail pra nós. Espero que sim. E agora, tragamos aqui a novidade sobre The Medium, que foi listado para Playstation 5 por órgãos de classificação etária, mais um jogo classificado e não 100% confirmado. Apenas indícios de que o jogo poderia chegar à plataforma Sony. E eu ouvi muita gente falando no Twitter que... Obrigado, jogo 30 FPS. Não. Porque pra quem não sabe, esse jogo aqui, ele se passa em um mundo... Em dois mundos, na verdade. E que você tem uma tela dividida. E você controla a mesma personagem nesses dois mundos simultaneamente. E, consequentemente, tendo que passar por barreiras, interagir com objetos, esses dois mundos e tudo mais. E por isso, como tá renderizando dois lugares diferentes em uma mesma tela, ele... O FPS é derrubado pra 30. Então, é... Pelo menos no... Acho que pelo menos no Xbox Series S. Lembra-se no Series X também. Então, por isso que ele roda nesses 30 FPS aí. É um jogo pesado. Simplesmente assim, porque tem muita coisa rodando ali. Vocês chegaram a jogar The Medium? Ainda não. Eu fiquei decepcionado porque... Acho que eu já falei aqui no passado, em alguns podcasts passados. Que eu pensei que ele seria um jogo de terror e sobrevivência. Porém, soube-se depois que ele seria um jogo de aventura com elementos de terror. Ah, ok. O que eu confesso que eu já tô extremamente cansado. É um pouco menos interessante, né? Do que a outra opção e tudo mais. Nossa, tô cansado demais nesses jogos aí que você anda, foge do inimigo, foge da assombração e não faz nada pra se defender. Cansado. Cansado. Qual que é o nome daquele joguinho 2D? Que são duas irmãs e você consegue mudar de uma irmã pra outra e muda o cenário dependendo da irmã. Diana Sister. Isso. Me lembrou isso quando eu ouvi. Eu acho que é. Eu nunca joguei. Diana Sister. Não sei. Me lembrou muito disso, esse esquema. Eu achei que ia ser um negócio assim de você, tipo, mudar a sua versão e ter bastante puzzle ou algo do gênero, sei lá. Ou, tipo, tá vindo uma criatura, um bicho, qualquer coisa. Você consegue mudar pra ele ser pego por outra coisa do cenário. Enfim. Não sei se tem coisas assim, porque eu joguei 10 minutos só e só pra testar mesmo. Não posso falar muito sobre o jogo, mas eu fiquei decepcionado mesmo de ser o gênero aventura. Mas isso aí. Se você estava esperando pelo jogo no PlayStation 5, espere. Espere que provavelmente chegará. Uma hora vai chegar. Uma hora chega. Uma hora, é. Horizon Forbidden West vai rodar em 60 frames por segundo no PlayStation 5 no modo desempenho, ou seja, com uma resolução inferior na tela. E, além disso, ele não tem limitações de cross-gen. Então, ele vai sair aí no PS4 e vai rodar top, hein? Aí sim, hein? Veja no que deu. Eu só acredito vendo. Sim. Mas agora eu pergunto pra vocês. Cadê o poder da nova geração 4K, 60 FPS em tudo? Tudo 4K. Isso aí não existe, não. Isso porque é First Party, hein? É um jogo de primeira festa. Isso aí. Então, era pra ser 4K, 400 FPS esse jogo aí. Cadê a evolução? Cadê os sonistas brigando agora? Falando que Xbox é um lixo, que não sei o quê, blá blá blá. Deixa eu ver nos comentários aqui. Nossa, que preguiça. Olha os caras, os caras tão provocando também aqui, ó. O pessoal da Sony. Mas é uma coisa verdade, uma coisa eu digo pra vocês. A gente não precisa de 4K por enquanto, não. Vamos deixar no 1080p, 60 FPS pra todo mundo, tá bom. É, eu não acho que seja um problema. Bom, o cara fez um comentário, um cara fez um comentário aqui polêmico. Ele falou assim, como que o PS4 vai limitar o PS5 se os dois têm o mesmo poder de fogo? Ué. É, isso aí é uma crítica seríssima. Ele está dizendo que o Playstation 5 é a mesma coisa que o Playstation 4. Que eu não faço a menor ideia que é, se é ou não é, porque eu não tenho um. Eu acho que não faz nem sentido essa afirmação do cara. Eu não sei, mas olha, eu vou falar pra você que eu entendo de onde veio o raciocínio dele. Porque o jogo na nova geração não rodar em 4K, 60 frames, né? Pra mim, pra mim, isso aí é um console meia boca. É um console de geração velha. Isso aí não pode acontecer. Mas verdade seja dita. Por exemplo, o Gear 5, que é o do Xbox. Quando ele foi lançado no Xbox One, ele lançava com resolução dinâmica e 30 fps. Daí, quando lançou a versão, quando chegou o Xbox One X, que é a versão mais poderosa da geração passada, daí ele passou a rodar, se não me engano, no 1080p e 60 fps. Daí sim, porque daí aumentaram o hardware lá, melhoraram tudo e foi possibilitado rodar. É, mas esse é o problema, justamente o problema. A geração 9, que é a mesma coisa que a geração velha, que é o Full HD, 60 fps. Não faz sentido. Não, mas calma aí. Existe uma afirmação falando que o PlayStation 4 vai rodar em Full HD sem resolução dinâmica? Não, não tem. Mas a questão é, a crítica do cara, qual que é? É que na geração passada, a gente tinha os jogos rodando em Full HD, 60. Aí na geração 9, a gente vai ter a mesma coisa, entendeu? É uma crítica válida, entendeu? Não vai melhorar em nada. Tipo, aonde foi a melhoria dos consoles? Aonde foi isso aí? Eles colocaram onde? Em textura? Colocaram em velocidade de loading? Tipo, não é isso que o pessoal esperava, eu acho, né? Então, eu espero que, na verdade, seja uma notícia de uma otimização inicial e que, na verdade, vai melhorar. Porque seria lamentável rodar em 30 fps o jogo em 4K na geração 9. Não é isso que a gente estava esperando. Tem que ter uma melhoria, afinal de contas, se você pegar os 5 mil reais de um Playstation 5 e comprar um PC, você roda o jogo melhor do que no Playstation 5. Então, isso porque tem subsídio de hardware. Então, tem alguma coisa errada nessa conta aí. A conta não bate. Mas eu acho que vai ser o seguinte, além de resolução dinâmica que possivelmente vai ter na versão de Playstation 4, um jogo que recentemente eu ouvi vídeos dele entre a diferença de versão entre Xbox One e Xbox Series XS foi o Biomutant, aquele jogo do Mutante lá, que saiu recentemente. Era nítido a diferença de quantidade de grama e resolução e distância de renderização que você tinha entre as duas versões. A versão de Xbox One tinha bastante downgrade, estava muito mais embaçada e tinha muito menos grama na quantidade de grama no cenário. Era muito nítido essa diferença. A de Xbox Series XS, claramente, parecia, sei lá, a versão de PC rodando, era muito mais fluido. Você conseguia enxergar as coisas à distância. Então, assim, eu acredito que esse jogo, ele foi feito pensando no Playstation 5 e, consequentemente, teve a versão de Playstation 4 pra agradar a galera e provavelmente com bastante downgrade. Eu acho que vai ter esse tipo de coisa que eu falei, diminuição de quantidade de plantação, a água vai parecer mais platificada, as texturas vão ser mais pobres, a distância de renderização vai ser menor. Eu acho que é só pra agradar mesmo a galera da geração passada pra não ter o hate, pelo menos agora. Essa é a minha opinião, só se você quiser deixar a sua opinião, você vai lá em jogandocasualmente.com.br ou no Telegram, t.mei barra jogandocasualmente. Isso mesmo, eu divulguei do nada mesmo. A gente tem alguns jogos no Play 5 aí, por exemplo, o Ratchet Clank aí, que vai rodar 4K 120, mas isso, na verdade, é uma exceção, porque os jogos mais pesados, os jogos que exigem mais do console, vão continuar rodando igual eu rodava na geração passada. Então isso aí, lamentável. Eu não quero gastar 5 mil reais pra ver mais graminha, eu quero resolução e frames por segundo. Abraço. Concordo, eu entendo. Graminha, mas não é graminha, gente. Tem cada uma. Mas eu entendo também a decisão das empresas de lançar versões pra geração passada pra agradar a galera. É, o que também, assim, eu não fico muito feliz com isso que você falou, que vai rodar em resolução dinâmica. Isso aí, eles estão rodando o jogo mal na geração passada pra justificar que tá rodando meia boca na nova. Pra mim é isso, entendeu? Porque o jogo roda no PS4 muito bem, obrigado. Então, o primeiro, né, Horizon. Então, assim, qual que é? Qual é a treta? Vai ter que piorar o da geração passada, otimizar ele mal, pra justificar um desempenho ruim na geração nova? Sei lá, tá? Essa história toda aí não me desce. Não me desce. Eu acredito e espero que com o tempo eles possam fazer, continuar fazendo melhorias, lançando os updates pra... Espero, espero. Gostaria. Um dia, quem sabe, lá no meio da geração a gente tenha esses jogos aí que lançaram no início, rodando em 4K 60, 120. Daí eles já vão ter aprendido a desenvolver o jogo com o máximo de capacidade do console, como é em toda geração. Igual agora a gente tá tendo essas melhorias dos jogos da geração passada aí, pra rodar em melhor resolução, mais FPS, esse tipo de coisa. Essas espécies de updates. Tem que ter os pets. Tem que ter, tem que ter os animais. Eu ia fazer essa piada, ok. Ai, ai. Não é novidade que acontece essas coisas de artistas ou pessoas conhecidas falarem que a imagem delas foram usadas em alguma coisa de jogo e aconteceu mais uma vez. Dessa vez um artista afirmou que a Capcom tá usando foto em jogo sem permissão. Isso aí. Uma designer chamada Judy A. Duracek, eu acho que é assim que se diz, ela alegou, abriu um processo contra a Capcom, alegando que ela usou diversas fotos suas no projeto dela em jogos da franquia como Resident Evil e Devil May Cry, sem a sua permissão e sem pagar pelos direitos autorais também. E se você observar as fotos que eu estou vendo aqui nesse momento... Usou mesmo, hein. Você não está vendo essas fotos, mas eu estou e são texturas assim, né, é tipo um book, um livro com várias texturas de vidro, esse tipo de coisa assim, materiais diversos da... Aparentemente macro, né, quando você aproxima muito a câmera de um objeto, de uma textura e você faz uma foto e claramente a Capcom usou essas imagens aí, pelo menos segundo a minha opinião. Tá bem parecido. É, eu estou analisando também, eu acredito que usou sim. Não posso afirmar com certeza, porque eu não sou divulgado, não sou nada, mas, porém, contodavia... Eu vou afirmar aqui, usou sim. Não, mentira, não sei. Mas pra mim parece muito. É, parece bastante mesmo. É, exatamente. Se você procurar esse projeto dela, da Judy A. Duracek, um livro chamado Surfaces... E é muita coincidência também ter várias imagens dela que tem, é, assim, que parece que foi usado no jogo. É, é muita coincidência, se fosse uma imagem dela e outras que não tem nada a ver, mas não, tem várias imagens dela que foram usadas. É, e não são apenas texturas, são objetos assim como cabeça de bode, uns negócios assim, sabe, uns designs assim que são muito, muito único pra você ter uma coisa tão parecida assim no projeto dela e no jogo em si. É, eu gostei dos exemplos que estão com a textura, porque ela colocou, pra quem não for pesquisar nem nada, ela colocou, por exemplo, a textura inteira dela e aí onde ela acredita que tenha sido usado e mostrou pontos das texturas que são exatamente iguais na versão dela, que não tem nada na versão usada no jogo. Então tá bem... aparecendo muito mesmo aqui. É, eu tenho a impressão que a galera quis economizar ali no Shutterstock e aí deu ruim, hein? Tem até mesmo, é, inspirações assim de personagens que foram criados pra Resident Evil Village, por exemplo, que é um personagem que tem um, como se fosse uma hélice na cabeça assim, que é um personagem chamado Frank Stein's, Frank Stein's Army de 2013. Esse aí já no caso é de outro, é de outra pessoa, um cineasta, um cineasta que fez esse expose na Capcom aí também, dizendo que eles se inspiraram nesse Frank Stein's Army aí. E então, aparentemente, a Capcom tá se inspirando em projetos dos outros e não acreditando, dando os devidos créditos pra essas pessoas, merecidos créditos. Não sei, não posso afirmar nada como eu disse, mas fica aí, aproxima a safadeza oculta. Diguem aí nos comentários se você acha que roubou mesmo. Roubou uma palavra forte. Pegou emprestado e não avisou. Esqueceu de mandar um e-mail lá. Tem gente que esquece de abrir e-mail, tem gente que esquece de responder e-mail e tem gente que esquece de enviar o e-mail. Foi o caso deles. Fique igual Homem-Aranha, é o que eu quero dizer com isso no ar. Isso aí, lembrando que não estamos aqui reiterando, vai. Reiterando que não estamos acusando ninguém de roubo, simplesmente estamos lendo uma notícia. Então, não criaremos provas contra nós. É, quem tá acusando é a artista aí. É, ela tá acusando. Tá acusando mesmo. Isso aí, vamos para a próxima, que agora é sobre Horizon Chase Turbo. Vamos lá. Aquele jogo que foi feito com inspirações claras em Top Gear, como se fosse uma homenagem pela Quilbyte Interactive. E a Creews Game Studio, aqui do Brasil. E foi lançado, aparentemente, para a Playstation Vita. Agora, o motivo eu não sei. Porque o Playstation Vita está mortinho da Silva ou vai morrer, eu não lembro. É a loja dele, tá? Vai falecer daqui a pouquinho. Pois é, ele tá meio esquecido, né? É, também. Vários fatores duvidosos para você lançar um jogo para a Playstation Vita a essa altura do campeonato. Mas vai ser lançada aí a versão limitada do jogo a partir do dia 10 de junho na PlayAsia. Ia ser incrível se eles lançassem, tipo, só em coisas muito específicas. Tipo, no Vita, no Stager e no Linux. E é isso. É. A Stager já é sacanagem. E esse jogo chegará através das mãos da Stasiasoft. Inclusive, é uma empresa que manda uns jogos para a gente aí. É uma empresa da Ásia. Então, faz todo sentido lançar na PlayAsia. Sim. Muito bom. Muito bom. Vocês, todos vocês aqui, gostam de Horizon Chase Turbo? É, faz ou menos. É, eu gosto. Tô nessa também. É. Gosto muito. O que é mais engraçado, eu não gosto de Top Gear, gosto de Horizon Chase. Uma ironia do destino. Porque Horizon Chase fez muito melhor do que Top Gear. Eita. Ah, faz sentido, né? Se, tipo... É mais novo, né? Tem uma diferencinha de 20 anos aí. É, exatamente. O mínimo, quando você vai fazer alguma coisa inspirada em outra, é tentar melhorar alguma coisa, né? O mínimo. Ah, às vezes você faz pior. Ai, gente... Nossa, é muito triste quando isso acontece. A louco falou que você faz pior, Bia. Não, eu não sabia que a Bia faz pior. Mas, às vezes, você faz pior, ele falou. Olha que absurdo. Você é de forma geral. Gratuito. Em português, não funciona, né? Que nem o You, de inglês, que você pode usar pra um monte de coisa e tá de boas. Em português, fica agressivo. Pessoas fazem pior, pronto. Isso, olha só. O que é bem comum, quando você tem um jogo que se inspira em outro, você é um produto pior do que a inspiração. Sim, sim. É difícil, não. Triste. Vamos lá, então, para a next notícia. Vamos lá. Battlefield 2042. Vai demorar. Não terá modo campanha. Vai ser só online mesmo. Então, mas isso aí, acho que não é muita surpresa, né? Isso aí, quem viu o jogo sendo lançado, já percebeu isso aí. Triste. Eu sempre acho engraçado quando o nome de jogo, de filme, qualquer coisa, tem um ano. Eu não sei porquê, mas eu acho muito bom. Porque, assim, esse ano vai chegar em algum ponto e vai ser incrível. Battlefield 2042. E aí, a gente vai ver que não vai ter nada a ver com o jogo. Absolutamente nada. Olha, apesar do nome e do que o Lucas falou, você jogou esse lançado dia 22 de outubro desse ano. Que absurdo, tá errado. Mentiram pra gente, que absurdo. Vai ser lançado para Xbox One, Series XS, Playstation 4, Playstation 5 e PC. Eu já comprei. É verdade, você comprou, né? Comprei, mas não pra mim. Comprei de presente pro meu sobrinho. Mas seu sobrinho sabia que não vai ter campanha? Sabia. Então por que ele não joga o Call of Duty Warzone, que é de graça? Às vezes ele gosta de... Que ele quer o Battlefield, cara, ué? Ele gosta do Battlefield. Não julgo ele porque Battlefield é muito melhor que Call of Duty. Ué? Esse James é muito louco mesmo, né? Né? Mas assim, é um jogo caro, não tem campanha e tal. Não, bem caro mesmo. Tá quanto o jogo? Caro. Paguei 250 na Steam. Rapaz. Eita, ok. Romo no bolso. É verdade. Mas tá bom, o menino vai ficar feliz. Isso. E você é mais pobre. É triste. Eu já tava juntando já pra dar um presente legal pra ele. Ah, legal. Pô, mas é muita sacanagem audácia daí, lançar um jogo desses sem campanha nenhuma. Audácia, que palavra boa. Não. Audácia. Pra piorar, só você exigir no online, né? Que se você exigir online pra um jogo que só tem multiplayer online, faz sentido, né? Mas mesmo assim, vocês entenderam. É uma coisa piorando a outra. É uma audácia. É, lamentável. Os caras vão hackear isso aí e colocar bot. Vão, vão. Vai lançar uma versão pirata pra jogar com bots. Ó, vão ter três modos, dois modos, na verdade, de jogo que você vai poder jogar. Vai ter o All Out Warfare, que tem o modo com Quest Breakthrough. E tem o Hazard Zone, que é um jogo, modo que é baseado em squads. Uma forma moderna de jogo, isso aí. Nossa, mas bem limitado, hein, cara? Só tem como jogar multiplayer online. Então, exatamente. E vão ter sete mapas no lançamento. Meu, pode ter 32 mapas, mas só multiplayer online, mas... Caramba, por que não lança esse negócio free-to-play, meu Deus? É, acho que eles queriam combater a pirataria, né? A única coisa que faz sentido pra mim. Porque um jogo desse tipo, ele pode ser muito forte no online, mas no jogo pirata, baixado da Garota Fitness, você não vai conseguir jogar online, né? Então, pra mim, a única coisa que faz sentido é isso. Talvez. Decisões duvidosas. Eu não sei, porque assim, eu tô muito fora do público-alvo, porque eu realmente não sou a pessoa do jogo que é só online. Mas a galera que curte mesmo a franquia não deve estar nem ligando, né? Que não vai ter campanha. Ou será que eles estão incomodados também? Eu tô incomodado pra caramba, eu gosto de Battlefield. Você gosta bastante? Eu gosto muito de Battlefield. E eu tô odiando essa notícia. Sou triste, amargurado. Eu sempre volto por ter modo campanha e... Ou qualquer coisa offline. Não precisa nem ser uma super história incrível, mas qualquer coisa. Exato, exato, exatamente. As pessoas odiaram o Battlefield 1, que foi o antes do último que lançou, que foi o Battlefield 5, que é engraçado. Você tem o Battlefield 5 e o Battlefield 1 antes dele. O Battlefield 1, ele aborda a Primeira Guerra Mundial e os gráficos são insanamente bonitos. A jogabilidade é incrível também, eu gostei muito. Agora vem e corta o meu barato. Tira a minha campanha. Cadê a minha campanha? Onde tá? Pois no bolso saiu correndo. Pray for campanha. Eu tô vendo o trailer aqui e o cara pula do avião, do jato, ele atira no outro com a bazuca e volta pro avião dele. Quê? Cara. Como? Como? Tipo, o maluco é ejetado, mas é trailer de filminho. O maluco é ejetado, aí tipo assim, como ele vai pra cima, daí ele cai depois e aí quando ele cai, ele volta pro avião dele. Ah, nossa gente. Nossa, super real isso aqui, cara. Nossa. Ah, super estaria em Duro de Matar. Certeza que o exército brasileiro treina pra fazer isso aí. Treina. Mas você entendeu que isso aí em 2042 vai ser possível. Ah. Você vai desafiar as leis da física. Eles vão fazer um patch das leis da física até 2042. Isso, isso. Que aí vai permitir fazer essas coisas. Exatamente. Exato. Na verdade, o cara estava no ar, na órbita do avião dele. Ele colocou um mod no avião que aumenta a massa dele, de modo que ele possa, né, então ficar na órbita e cair novamente nele. Uhum. Isso aí, física freestyle. Exato. Melhor tipo. Enfim, triste notícia, vamos lá pra o próximo que é mais alegre. Vamos lá. Notícia boa aqui pra galera que tem Playstation 5. Houve uma atualização pra corrigir o bug da bateria do DualSense. Sim, então olha só. Controlinhos agora estão melhores. Eu não cheguei a testar, então eu não sei, não vou notar diferença. Você aí que tem um Playstation 5, por favor, nos conte. Ah, sim, eu ia perguntar se você tem um Playstation 5 e não nos contou. É, foi isso que eu entendi. Eu entendi isso também. Eu não cheguei a testar. É que você falou que não testou, ué. Então você tem um Playstation 5. Não, eu não testei porque eu não tenho justamente. Ah, tá. Ué. O que aconteceu é que depois que você conecta o controle pra receber atualização, o ícone de bateria dele vai passar a funcionar de maneira correta sem indicar todo o tempo que ele precisa de uma nova carga mesmo quando a bateria tá completa. Que bizarro. Era um bug que ficava te notificando ali que o seu controle precisa ser carregado e agora finalmente foi corrigido. Buguinhos, muitos buguinhos. E tem gente nos comentários falando, relatando que jogam cerca de 15 a 18 horas sem precisar carregar. Rapaz, se isso aí for verdade, parabéns. Dá pra jogar quantos dias, quantas horas por dia durante 7 dias. Não sei, faz quantas, qual que é as contas aí. Façam aí. Façam a matemática. Quantas horas por dia você tá falando disso? Ó, peraí, 18 dividido por 7, cerca de 2 horas e meia por dia. Bem louco. Você pode jogar. Tá bom, tá bom até. Você tem um Playstation 5, fala pra nós se você não está tendo problemas mais com o DualSense, controle da nova geração aí que te faz sentir a areia na mão. Olha só, que legal, hein? Puxa. Isso. E agora falaremos sobre Metal Slug Tactics, que foi anunciado na Summer Game Festival, que se não me engano foi o primeiro dia da E3. Então agora poderemos jogar o Metal Slug, o Metal Slug, no formato de Final Fantasy Tactics. Achei muito legal os gráficos, essa jogabilidade também parece bem interessante. Eu apoio totalmente essa variedade que o Metal Slug tá recebendo, porque tem um lá que é Tower Defense. Acho que é no mobile que tem essa versão do Metal Slug e Tower Defense. Eu achei terrível. É simplesmente todos os assets do jogo que já existe, só que mexeram ali pra ficar um Tower Defense. E esse aqui tá bem claramente feito com carinho, feito do zero. Jogabilidade bem feita, cheirosa. E até agora não teve data revelada de lançamento e por enquanto chegará apenas ao PC. Mas claramente vai chegar também pros consoles. Mas é loucura lançar apenas pro PC. Vocês estão interessados em Metal Slug Tactics? Estou. Vou adquirir o Loey. Também estou extremamente interessado. E você, Bia? Está interessada? Não. Não gosto de jogos táticos? Pior que eu gosto, cara. É que eu tô com muito jogo atrasado que eu tenho e não joguei e eu não terminei ainda. Atrasado. Então eu tô tentando... Marcou a hora pra fechar os jogos ou não consigo? Não, marquei ano pra fechar o jogo e não rolou ainda, né? Então assim, eu tô tentando não me animar muito com joguinhos novos. Eu não consigo, eu tenho esse vício. Eu, como eu gosto de jogo táticos, em algum momento eu vou pegar. Mas vai demorar bastante, eu acho. Eu tenho uma biblioteca ali de... Só no Xbox, de mais de 250 jogos parados. Não sei, eu acho que, sei lá, eu acho que não fechei 200, talvez? Ou um pouco mais? É, eu tô por aí também. Então, isso só no Xbox, sem falar do Steam. Steam tem jogo pra não dar com pau também. Não terminei a maioria. Fora o Ubisoft Launcher, fora o sei lá o que Launcher. Nossa, ai que terror, né? Exatamente. 150 Launcher com computador. Isso. E como não tem que fazer review, é jogo que eu comprei faz antes, eu nem me preocupo. Fica lá. Um dia, quando eu me aposentar, quem sabe eu... Eu tenho tempo pra jogar todos eles. Se os jogos ainda rodarem, né? Isso. Porque os jogos podem, inclusive, ser banidos. É verdade, olha só. Eu devo dizer, assim, que eu gostei muito do trailer. As partes animadas estão tão bonitinhas. Tão mesmo. Os caras estão de parabéns. Eu assistiria o anime, assim, facilmente. Tá muito bom. Anime do Metal Slug. Eu apoio. Isso. Bora. As peças são em animes e o jogo em si é em pixel art mesmo. Tá bem bonito. Tá tudo bonito. Com visão. Qual é a visão? Isobarica. Isso. Eu gosto muito quanto eu falo isso. Visão isobarica. É, exatamente. E tem cenas aqui que a Fio, ela tá com um tanquinho e em outras cenas ela não está com um tanquinho, mas é um tanquinho dinâmico. Olha só. Na barriga eu quis dizer, não um tanque de guerra, porque o Metal Slug tem tanque também. Nossa. Mas ia ser incrível se fosse um tanque de guerra dinâmico. Ia ser... Nossa, ia ser... Aí, ó. Fica a ideia pra um Metal Slug do futuro aí. É, um Metal Slug, inclusive, é um tanque, né? Olha só. É verdade. É justo. Bem lembrado, bem notado. E agora é o quê? É o quê? Among Us. A Among Us vai receber atualização com o modo esconde-esconde. Isso aí. Novas formas de jogo, como eles prometeram, que iam dar suporte em vez de lançar o Among Us 2. Parabéns pra preguiça lá, pra... Como é que chama a empresa mesmo? Preguiça interior? Uma coisa assim. Inner Sloth. Isso. Preguiça interior. E também eles têm, além do modo esconde-esconde, também tem cores novas e elementos cosméticos. Coisinhas pra você firular o seu personagem. Tem achievements, tem mais mapas em desenvolvimento e novos papéis, roles. Funções. Isso, novas funções. Isso aí. Não sei do que se trata, faz um tempinho quando eu jogo Among Us, mas estou curioso. Vou testar esse modo esconde-esconde para me sentir como eu era criança. Quer dizer, quando eu era na infância, falei errado. Maravilha. Isso aí, o hype deu uma baixada, né? Então é bom pra galera voltar a jogar, talvez. Coisa que o Fall Guys não tá fazendo. É verdade. É, não mesmo. O Fall Guys tá abandonado. Como é que o Fall Guys vai responder a esse novo modo do Among Us? Quero ver. Fall Guys. Yes. Eu acho engraçado que, como o Among Us é um jogo que não me atrai em absolutamente nada, toda vez que tem alguma coisa a respeito, eu vejo completamente do ponto de vista de fora. E aí, tipo, nossa, que legal que eles estão fazendo todas essas coisas que eu nunca vou presenciar porque eu não ligo. Caramba. Olha esse coração de gelo da Biabot. Não, mas realmente que bom que eles estão fazendo tudo isso. A galera que gosta deve estar bem feliz. Acho bacana eles estarem atualizando. Tem jogo que precisa muito mais de atualização e não faz absolutamente nada. Então eles estão de parabéns, assim, demais. Eu só não ligo pro jogo realmente, mas que bom que a galera que gosta tá ganhando conteúdo. Ó, acabamos de receber uma notícia bombástica aqui no nosso grupo do Telegram. T.me barra jogando casualmente. Entra lá no nosso grupo público do Telegram. O PH, abraço pro PH, mandou dizendo que na próxima semana a Epic Games estará dando o Sonic Mania de graça. Olha só, não tinha como eu ligar menos pra essa notícia. Ô, louco, rapaz. Que coração de pedra, Lucas. Você poderá adquirir o jogo entre 24 de junho e 1 de julho. Isso aí. Abraço aí pro Sonic. Fica na dele aí, que vai dar t-shirt. Olha só. Pô, esse Sonic é bom. Que Sonic é bom o quê, rapaz? Sai daqui. Não, esse Sonic é bom, quer dizer. Muitos deles, muitos dos jogos do Sonic não são, mas esse aí é bom. Ai, ai. Vamos lá então pra Koch Media. O nome da empresa fala do jeito que você disse mesmo? Não sei, ninguém sabe pra falar a verdade. Koch. Ninguém sabe se você é Koch, se é Koch, 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 sei lá. Não sei, ninguém sabe. Koch. Ok. Então a próxima notícia aqui é da lendária empresa que ninguém sabe como diz o nome. Eu vou chamar de Koch Media, porque sim. Peraí, acabei de ir rapidamente, Pia. Encontrei um vídeo aqui como se pronuncia. Ah, ok. Então agora a gente sabe. Olha só, ao vivo aqui, Jason, vou revelar. Vai revelar. É um Mr. Aymarco. Exatamente. Koch Media. Koch Media? Nossa, que inesperado. Isso aí. Então a Koch Media. Tipo coca. Coquinha. Coquinha. Coquinha gelada Media. Eles anunciaram uma nova publisher e 12 jogos inéditos. Isso aí. Vou falar os jogos aqui rapidamente pra vocês ficarem aí alinhados. Entre eles são os seguintes. Payday 3. Nome engraçado, por sinal. Crossfire Legion. Painkiller. Scars Above. Final Form. Dull Man. Gun Grave Gore. The Last Oricru. Echoes of the End. The Chant. Encased. Kings Bound 2. Não, Kings Bound 2. Kingdom Come Deliverance, que vai chegar pro Switch. E é isso aí. Esse Crossfire tá bem fotorrealístico, eu achei da hora. Ó, de novo. É um RTS, aliás. E o que que é um RTS? É um Real Time Strategy. É um jogo de estratégia em tempo real. Que você tem que pensar e agir rápido igual Age of Empires, senão o inimigo vai e acaba com a sua raça. Normalmente é isso que acontece quando eu jogo esse tipo de jogo. Também. Entendo você. Perfeito. Eu estou... Os jogos que me chamaram a atenção aqui, que eu conheço, né? O Payday 3. Novamente, belo nome. Ai. E o King's Bounty, que eu conheço. Só conheço por vídeo, na verdade. Nunca joguei, mas fiquei feliz. E legal também que vai ter o King's Kingdom Come Deliverance no Switch. Que é um jogo da idade média em primeira pessoa. Aparentemente ele é de mundo aberto e legal. O legal que vai chegar pro suitão. Suitão ganhando aí novos portes. Jogos modernos. Suitão da massa. Tem algum jogo aí que vocês estão de olho ou conhecem? Não. Também não? Eu vou esperar mais coisas dos jogos, mas por enquanto eu tô bem ok. Hoje não, Marcio? Isso. Não peguei referência. É isso? É de TV aberta. TV brasileira. É que tem um programa que tinha bagulho de namoro. Daí as meninas, quando não queriam ficar com o cara, falavam pro apresentador. Hoje não, Marcio. Ah, ok. E às vezes ele responde. Ah, mas e amanhã? Amanhã vai querer ficar com ele. Ai, nossa. Linha nossos pensamentos. Mas infelizmente não assistiu a apresentação da Coke Media. Então não sei do que se trata a maioria desses jogos aqui. Porém, se você sabe, parabéns. Se você sabe, parabéns. Parabéns. Falou. Tchau, tchau. Eu sei dois ou três. Eu achei bem bonita. Na imagem que tem no Equals of the End, as roupas são bem bonitas. Achei interessante. É um jogo sobre moda? Mentira, né? É o jogo do Diabo Veste Prada. É. Mentira, é um jogo de aventura e ação. Focado em narrativa. Quando eu falo pra mim em focado em narrativa, eu já fico meio com o pé atrás, assim. É o oposto espiritual de mim, né? Falou focado em narrativa. Eu tô, oi, que? Quero? Cadê? Não, você fala pra mim em focado em narrativa, eu já tô imaginando aquela cacetada de texto pra você ler, pra esse monte de escolha de fala. E aqui, ali, você tem que parar cada três minutos pra ler alguma coisa, pra ouvir alguém falando alguma coisa, ouvir arquivos de áudio, de registros históricos, não sei o que, blá, blá, blá. E jogar, mesmo que é bom, fica em segundo plano. Ai, o Jason queria dar o nosso highlight aqui, nosso querido Jason, que soltou a frase é, façam leitura dinâmica em imagens. Exatamente. Então, é isso aí. Realmente, leitura... Por um mundo com livros com mais imagens. Ai, que susto, achei que você ia falar com menos livros, já ia ficar triste. Não, livros com imagens, com mais mangás e HQs. Isso, pode ser, pode ser. Aliás, antigamente que era bom, antigamente era, não tinha, nenhum jogo tinha história, era tudo gameplay. Antigamente que era... Não, ele tinha história. Saudades dos anos 80. Só que a gente não lia as histórias, não olhava nada, né? É, exatamente. Por que não ficava enfiando um monte de texto na sua cara ali? Enfiava, é que a gente pulava, porque era inglês, né? Não, imagina, Mario 2 não tem história, por exemplo. O cara nunca jogou um RPG no Super Nintendo. Gente, nunca. Tem RPG? É verdade, né? Claro. Tem RPG. Não, não, RPG foi inventado no Play 1. Não, é que no Super Nintendo, os únicos jogos que eu tinha eram Goof Troop, Mario Bros e... qual mais? Mario Kart, eu acho, não lembro. Donkey Kong também tive. Até Goof Troop tem diálogo, cara. Ah, mas você consegue interpretar ali o que tá acontecendo pelas historinhas, pelas imagens, sabe? E a coisinha rápida, é... 15 segundos no máximo, já contou a história inteira, não tem mais nada. Agora, esses jogos hoje em dia aí, cada vez mais cinematográficos, tem que pegar uma pipoca e sentar a bunda no sofá pra ficar vendo. Isso aí, vamos lá. Agora, falar sobre o Xbox Game Pass e o Disney Plus. Inclusive, eu resgatei. Se você tem Xbox Game Pass, novamente você pode, é a segunda vez que eu tô fazendo isso já, você pode receber, resgatar os seus 30 dias de acesso grátis ao Disney Plus. Eu resgatei pra assistir Cruella The View e adivinha só se precisa de uma segunda assinatura. Que maravilha! Que delícia, hein? Olha só. Esse é o golpe, o golpe tá aí. Cai quem que é? Eu caí. Queria deixar então, já que você falou de Cruella The View aqui, eu participei de um podcast sobre Cruella The View do Só Mais Uma Coisa e vai lá pra ver se a gente falou bem ou mal do filme. E como é que resgata isso aí, ô Jason? Eu não sei não. Você pode fazer o seu resgate acessando a sessão lá de Game Pass no Xbox, na dashboard dele, ou no aplicativo do Xbox pro Windows, ou então no celular, no aplicativo Game Pass do celular, que está disponível para Android e iOS. Então vai lá e resgate o seu 30 dias grátis de Disney Plus. Muito bom! Só cuidado com os golpes. Golpinho, cuidado. Outros que tem golpinho assim é aquele Anjos Springs também, que ele tem golpinho assim também, você vai colocar alguma coisa lá e tem uma outra assinatura que você tem que fazer. Exatamente, fui assistir Sonic, adivinha só? Pá! Segunda assinatura. Errou! Pelo menos você pode assistir o Loki, que foi lançado no Disney Plus aí, tem dois episódios já. Falaram que é muito bom não assistir, não gosta de série. Eu tô gostando. Então a Bia, tá gostando? Se você confia na opinião da Bia, vai lá e assiste. Acho válido a pessoa assistir independente da minha opinião e ver por ela mesmo se ela gostou ou não, mas é... muito obrigada pelo... Se você não for uma pessoa que tem opinião própria, você pode seguir a Bia. Ok. E você pode resgatar esse 30 dias gratuitos aí até o dia 30 de outubro, então tem tempo pra burro. Se você estiver esperando alguma coisa ser lançada no Disney Plus, espere e resgate lá no dia 30, daí você vai ter bastante tempo pra assistir. Bom demais, adoro coisas grátis. Muito que bem! E agora, Elden Ring, Lucas, leia pra nós sobre Elden Ring. Elden Ring. Elden Ring vai ter co-op com a opção de jogar online, olha que alegria. Ah, que legal, me dando opções, é isso que eu gosto. Opção, eu quero opção. Eu quero ser mimado. Quero ser mimado. Eu quero que me deem comida na boca. Esse jogo aí é bom? Eu não tô ligado. Esse jogo, ele é criado pela mesma pessoa que fez os Dark Souls. Ixi, então é difícil. Então, as pessoas tão falando que ele parece Dark Souls. É porque todos os jogos que saíram depois de Dark Souls desse estilo, todos eles são Dark Souls, né? Tipo, tudo parece. Tudo é carinho. Ainda mais quando é o mesmo produtor, né? Então, daí que vai aparecer Dark Souls mesmo. Eu não acho ruim não, viu? Eu acho muito bom. Porque Dark Souls é bom. A jogabilidade é boa. É difícil pra burro, mas se Elden Ring tiver uma forma de você mexer na dificuldade ali, tá ok. Nossa, isso ia ser bacana. E Elden Ring vai ter copy, como a gente falou. Então, vai ser... Você vai poder viajar pelo mundo com um cavalo também, sozinho ou com outras pessoas na área que você tá. Então, provavelmente vai ser... Vai ter tipo uma mecânica de MMO que você vai encontrar as pessoas ali, onde você está cavalgando e caminhando pelo lugar ali. Segundo a Bandai Namco, vai ser uma coisa nunca vista anteriormente em um título da FromSoft. Ó, e? Um título From FromSoft. Olha aí. Isso aí. Pra quem gosta de Game of Thrones, teve a mãozinha do George R.R. Martin nesse jogo também. Jorginho? Isso. Exactly. E agora uma notícia ruim, Bia. Fale pra nós essa tristeza. Será desligado o GTA Online para Playstation 3 e Xbox 360. Se você tem essas plataformas e ainda quer jogar, você tem até dezembro pra poder aproveitar o GTA Online. Depois disso, acabou. Acabou. Depois disso, só lamentos. Que legal, né? É, eu acho que as empresas deviam soltar o servidor em código aberto. Falou, tô aí, ó. Ia ser legal. Se quiser ligar servidor, que ligue, vocês que se virem. E aí lança um update no jogo que permite colocar o IP do servidor e pronto. É, ia ser bem mais interessante mesmo. Exato. E eu não duvido que essas versões ainda estejam dando dinheiro pra Rockstar. Ah, deve estar. Sem dúvida nenhuma. Então não faz sentido, não faz sentido. E também, e assim, não faz tempo assim que o jogo foi lançado. Foi, eu acho que 8 anos, mas eu não sei quanto que fez, quando que chegou o GTA Online, a versão pra você jogar com as pessoas online. E pô, 8 anos, eu não acho que é um tempo assim tão grande pra um jogo que tem microtransações. Uhum. Não, e ainda mais GTA, que tem um público enorme que gosta, né? Sim. É basicamente a fonte principal de dinheiro da Rockstar, GTA Online. Então, não sei porque que foi essa decisão, essa decisão foi tomada, de decepcionar as pessoas. Triste. A Rockstar também soltou uma outra coisa aqui, uma outra informação que não tem muito a ver, mas falando que os progressos no modo campanha não vai ter alteração nenhuma, que é óbvio, né? Imagina, derrubar o servidor, o serviço do servidor ali, derrubar o servidor do jogo e mexer na sua campanha não faz sentido nenhum. Então é mais do que óbvio. E outra notícia triste também é que em setembro vão ser encerrados serviços de estatísticas, tabela de classificação e o modo multiplayer online de Max Payne e LA Noir do Playstation 3 e 360. Também mais jogos da Rockstar tendo seus serviços desligados na geração retrasada. Aliás, isso aí de desligar a estatística, eu não sabia que tinham desligado das coisas da Telltale. E aí, um tempo atrás, tava vendo coisa do Game of Thrones da Telltale e não tem mais as estatísticas. Eu fiquei, pô... Queria saber o que a galera tava fazendo, eu não lembro, mas... Triste, informações tristes. Mas vamos agora pra uma notícia feliz, feliz da vida. Eba! Que são os jogos grátis. A Epic Games, como a gente falou, vai dar o Sonic Mania, né? Como a gente trouxe aqui pelo PH. E também, já está dando, na verdade, o Overcooked 2. Já peguei, já resgatei o Overcooked 2. Lembrando que ele tem multiplayer online, então resgata aí, joga com seus amigos. Joguinho gratuito pra você jogar. Maravilhoso, Overcooked 2 é um arraso, um sucesso. É bom mesmo. É bem divertido de jogar. Isso, muito bom mesmo. Tem também o Hell is Other Demons. Mas eu não sei se até o lançamento desse podcast aqui vai estar dando ainda. Então, se você tiver, corre lá. O Overcooked 2 vai ficar de graça até o dia 24 de junho. Você vai ter um tempinho ainda pra pegar. Aproveite. E agora falaremos sobre as ações da Nintendo. Que ações? O que ela cometeu aí? Eu que te pergunto, Lucas. Diga-nos. As ações da Nintendo caíram 6% após o evento da Direct da E3 de 2021. Olha só, isso aí é uma comunidade de Nintendo. Isso não divulga, hein? Não dá retweet. Como é que é? Realmente. Verdade seja dita? Sim ou não? Mas por que você acha que isso aconteceu, Jason? Eu? Eu acredito. Isso aqui é minha opinião pessoal, hein? Extremamente pessoal. Primeiro, eu assisti a apresentação inteira. Teve o remake de Advanced War. São dois jogos... Assim, não vou dizer que são muito aclamados, né? Mas é um jogo de nicho. Tem o seu público, mas não é adorado pela maioria. Então já começa aí. Lançou um jogo de nicho. Teve também o WarioWare por 50 pila. 50 dólares. É um jogo que eles estavam fazendo recentemente até uma pesquisa. Se as pessoas estariam dispostas a pagar 50 dólares pelo WarioWare. Eu não sei se a maioria respondeu ou não. Mas se respondeu ou não, acho que ignoraram. E teve o Breath of the Wild 2, The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Que todo mundo tá esperando. Eu não tô esperando porque eu não sou fã de Breath of the Wild exclusivamente. E teve um... Assim, não teve o nome divulgado. Teve uma data de lançamento programada pra 2022 sem especificar mês e dia. E não tem muitos detalhes sobre o jogo em si. É mais um trailer mostrando levemente assim o gameplay. Bem de leve mesmo, bem sorrateiramente. E, na minha opinião, ele parece bastante o primeiro Breath of the Wild. Eu não sei o que tanto vai ter de diferença, assim. Pelo menos em questão de visual e ambientação, né? Parece bastante o primeiro jogo. E fora isso, teve alguns jogos antigos aí. Como o Feral Frame 5. Que estava trancado no Wii U. Acho que basicamente... Teve o Metroid também. Que muita gente que é fã dessa franquia chorou rios de lágrimas, de tristeza, de alegria. Fortes emoções e tudo mais. Porque é uma franquia que, quem é fã, é fã demais. Eu gosto bastante do Metroid do Wii. Não vou dizer que eu sou fã da franquia, mas eu acho um jogo bacana. Então, talvez seja a falta de divulgação de detalhes maiores do Breath of the Wild 2. E muito jogo que não é, assim, aclamado pela maioria. Não é um Mario novo, por exemplo. Não é um Switch Pro. Switch Pro que todo mundo estava falando que ia se lançar e tal. Essas aí são as minhas opiniões pessoais. E é basicamente isso. Eu acho que foi o Switch Pro mesmo. Eu acho que o Switch Pro é o principal motivo disso. Eles não terem anunciado nada, né, cara? É. Estava todo mundo esperando. O rumor estava cantando faz tempo. Mas é isso aí. E você entendista, você que é fã da empresa aí, por que você acha que caiu esses 6%? Segundo os acionistas da empresa, o que foi visto na divulgação, na apresentação que eles fizeram na E3, não foi muito convidativo. Acho que é mais ou menos isso que eu falei mesmo. Então, acho que o que eu falei faz sentido. Se não faz sentido, você me fala, me avisa aí nos comentários, me fala no t.mei barro jogando casualmente que é o nosso grupo do Telegram. Me xinga, porque eu posso estar falando besteira também, o que é comum. E agora, notícias sobre Castlevania Advanced Collection, que recebeu classificação na Austrália. Então, olha só, aparentemente vai ser uma coletânea com 3 títulos e não tem muito como ter absoluta certeza, mas parece que é isso. E os jogos serão os seguintes, Circle of the Moon, Area of Sorrow e Harmony of Dissonance. Maravilhoso, pra quem não conhece esses jogos é poder visitá-los pela primeira vez. E também quem vai poder revisitar, fico feliz por todos. Muito bom, vocês têm apego a algum desses jogos? Não. Especificamente não, mas eu gosto de Castlevania no geral, então... Também gosto. Quanto mais Castlevania é melhor. E agora faremos aqui um combo de resumos de apresentações que ocorreram na E3, pra vocês de algumas empresas. Falaremos aqui algumas opiniões nossas sobre alguns jogos que foram divulgados aqui. Não tive a oportunidade de assistir todos, infelizmente. Mas vamos começar aqui pela Devolver Digital, que apresentou Shadow Warrior 3, um jogo de primeira pessoa, tem 1 e 2. Ele é muito piadista, cheio de zoeirinha. É um jogo que se passa no mundo fantasioso, em que você é um samurai com uma espada ali, você pode metralhar todo mundo, matar os monstros, usar magia. É uma loucura esse jogo, por isso que eu gosto dele. Teve o Track to Yomi também, que é um jogo de samurai em 3D, só que uma visão lateral, 2D e meio de plataforma. Teve também o Phantom Abyss, um jogo aparentemente de aventura, de desviar de obstáculos, multiplayer, que você pode fazer várias ocorobacias. Tem uma aparência de jogo tematizado no mundo de Indiana Jones, não sei, é bem parecido o cenário. Teve também o Wizard with a Gun, um jogo desenhinho, multiplayer survival, pode jogar com as pessoas, seus amigos aí. Parece bastante o Don't Starve, Together. Tem o Death's Door, Inscription, Devolver, Tumble Time, Demon Throttle. E é isso aí, qual jogo vocês conhecem que eu pergunto pra vocês? Nenhum. Eu acho que você vai se interessar pelo Inscription, Bira. Talvez, deixa eu ver o trailerzinho. Porque ele é um card game, dê uma olhada no trailer, tá bem interessante. Tá legal, é. Assim, eu não sou a doida do card game, mas... Apesar de já ter feito um, mas... É, tá bonito mesmo, ok, interessante. Então tá bom. Assim, não me chamou a atenção por ser um card game, mas ele tava bem bonitinho, então olharei. Achando que eu conhecia a Bia. Mas qual card game que você acha que eu jogo? Não sei, o Hearthstone, talvez. Não. Chuto. Não, não, já joguei, mas não jogo não. Médic? Quer dizer, eu joguei pra testar só. Ah, na época da faculdade só, não jogo mais não também. Médic é coisa de criança. Olha o hate vindo. Ah, adulto joga Yu-Gi-Oh! Uhum. Joguei também já, mas não jogo mais. Bom, a gente infelizmente não conhece muito desses jogos aqui, eu conheço só o Shadow Warrior. E agora vamos passar para a Ubisoft Forward, que apresentou o Rainbow Six Extraction. Na verdade ele se chamava, já tinha outro nome que eu não lembro agora qual que era, mas mudou o nome. Novo jogo da franquia Rainbow Six. Teve o Rocksmith Plus, Riders Republic, teve o Rainbow Six Siege, que teve um crossplay agora, né? Vai receber um crossplay entre o PC, Google Stadia e Amazon Luna, no dia 30 de junho. E o crossplay entre consoles da nossa geração aqui vai acontecendo no começo de 2022. Teve um crossover também da Tartarugas Ninjas com Brawlhalla, o Smash Bros. e Ubisoft. Just Dance 2022, né? Como todo ano tem. Mais conteúdo para Assassin's Creed Valhalla, que são os DLCs novos. E o esperado Fire Cry 6. Teve também o Avatar Frontiers of Pandora. Eu não estava esperando de forma nenhuma um novo jogo da franquia Avatar, aquele azulão. Não o Avatar do Aang. Acho que a Bia gosta do Avatar, né? Gosto de ambos. Então, novo jogo do filme do Avatar, Bia. Eba. Os gráficos parecem que agora estão fiéis ao filme. Aí sim. Normalmente chegamos a uma era que podemos ter o gráfico comparado com o filme. É, e baita filme bonito também, né? Realmente. E pra mim, a estrela da Ubisoft, da apresentação dela, não foi um jogo exatamente dela, assim, 100% dela, mas uma parceria que ela tem com a Nintendo, que é o Mario & Rabbids Plus Rabbids Sparks of Hope, o novo jogo tático da franquia Mario & Rabbids. Já tem o primeiro, né? Que é o Mario & Rabbids Kingdom Battle. Foi lançado em 2017, faz muito tempo. Finalmente temos uma continuação, que você vai ter a movimentação livre dos personagens. Sempre bom. Porque antes era simplesmente um... Se não me engano, faz um tempo que eu joguei, mas eu acho que você seleciona o mapa e você pula de batalha em batalha. Agora você vai ter mais liberdade e os gráficos estão stonteantes. Tá bonito mesmo. Maravilhoso. Engraçado que eu não sei qual jogo era, mas eu tenho memória de um jogo de celular que eu gostava muito, que era desses coelhos. Mas eu não sei que jogo que era, eu não faço ideia. Ou pelo menos eram cores muito parecidas, não sei. Eu acho que tem sim um jogo mobile dos Rabbids. Eles são personagens bem famosos. Uhum. Não muito queridos, porém famosos. Justo. E o Rocksmith Plus aqui, eu não joguei nem o primeiro Rocksmith. Eu sempre tive vontade, porque a forma mais próxima de você jogar um jogo de guitarra mais real. Só que eu sei, eu tenho conhecimento de que eu não tenho a capacidade. E agora a Microsoft e Bethesda. O resumo dessa apresentação maravilhosa teve, na minha opinião, foi a melhor de todas. Teve Starfield. Teve Stalker 2. Back 4 Blood. Do mesmo os produtores de Left 4 Dead. Os mesmos criadores, na verdade. Teve o Contra Bench. Não sei o que é isso. Teve a atualização de Sea of Thieves. Não sei se vocês viram. Vai ter agora um crossover entre Sea of Thieves, o jogo, né? E a franquia Piratas do Caribe. Tava na hora já, hein? É. Faz sentido, faz sentido. É, ué. É, o... Assim, a gente já teve o teste de Piratas do Caribe mais de uma vez em Kingdom Hearts. E é bastante... É bem legal de... De ver os personagens. Então, realmente, eles colocaram em Sea of Thieves. É... Tava na hora. Realmente tava na hora. Parabéns pra galera aí. Fiquei até com vontade de dar uma chance novamente pra Sea of Thieves. É. Quero ver qual é que é. E, obviamente, né? A parte mais legal do trailerzinho é quando aparece o... O holandês voador. Porque... Ah, sim. É sempre bom, né? Você vê um barcão gigante saindo debaixo da água. É incrível. Continua sendo tão bom quanto no filme. Deve ser bom na vida real também. Deve ser divertido. Não... Eu não pretendo passar por isso, mas se você passar, você me conta se é legal, por favor. Também teve o Yakuza Like a Dragon, que finalmente chegou ao Game Pass. A gente tava esperando, finalmente aconteceu. Graças. Ai, o nome é tão bom. Like a Dragon. Teve o gameplay do Battlefield 2042, que a gente já falou mais cedo aqui. Teve o... Twelve Minutes, um jogo indie da Anapurna Interactive. Vai ser distribuído por ela. Um jogo de... De Portugal. Teve também a data de lançamento revelada para Psychonauts 2, que vai ser 25 de agosto. E uma cacetada de games que vai chegar no Game Pass finalmente. Toda a franquia Fallout chegou pro PC agora. Inclusive os Falloutes antigos, aqueles táticos. Teve também o Doom 2016, que finalmente chegou ao Game Pass. Tava esperando muito. Teve o The Evil Within 2, chegou pra console e PC. Teve o Dishonored 2 também, eu acho que é o 2 mesmo. O Wolfenstein 2, teve o Rage, Fallout 3. E mais conteúdo de Fallout 76. E acho legal comentar também pra galera que gosta de saber quem tá na dublagem dos joguinhos. O Twelve Minutes tem a Daisy Ridley, o James McAvoy e o William Dafoe. Então, interessante. Ah, conheço só o James McAvoy. Eu não sei se o jogo inteiro é assim, porque eu não tinha visto o trailer ainda, tô vendo agora. Mas eu gostei bastante que a câmera tá de cima e aí você vê os personagens fazendo as coisas embaixo de você. Bem interessante a câmera parada assim. É. Twelve Minutes. Vixe, é isso, pronto. Achei o jogo da lista que eu tô mais interessado. Perfeito. Parece bem interessante mesmo, parece um jogo sobre o dia-a-dia de um homem. É o segundo que eu tô vendo aqui, o dia-a-dia de um homem que está preso no loop temporal. Hum, olha aí o dia da marmota, galera. Aí, jogo oficial. Jogo oficial do dia da marmota. Teve também o Party Animals, que é uma mistura de Human Fall Flat com animais. Aminais. Bem engraçado o jogo, bem bonitinho. Fiquei muito interessado nele. Vou jogar com a minha esposa aqui. Teve o Hades, que finalmente vai chegar pro Game Pass no dia 1. Dia 13 de agosto vai chegar diretamente no Game Pass. Todo mundo poder jogar ele, finalmente. Teve o Summer View Halo Infinite, que finalmente recebeu um trailer de overview. Não foi de gameplay, mas foi uma geral ali pra você ver cenas do jogo. Como eles melhoraram os gráficos, que realmente também é bem melhor agora. Teve a divulgação do Halo Infinite em modo multiplayer, que vai ser de graça. E o Diabão 2, Diablo 2 Resurrected, que vai chegar no dia 23 de setembro desse ano. E a estrela pra mim, eu sei que teve Halo Infinite, pra que a galera gosta muito de Halo. Mas pra mim a estrela foi a Plague Tale Requiem. Acho que é assim que se diz. Que é a continuação de Plague Tale Innocence. O que você achou, Bia? Se você já ouviu outros episódios, é possível que tenha me escutado falando sobre Plague Tale já. Mas pra quem não ouviu, apesar de ter gostado bastante do jogo, tem um sério problema com o quanto eles reusam sempre, sempre, sempre as mesmas mecânicas. E o quanto eles não deixam você ser criativo. Você é criativo, o jogo buga, ou dá um erro, alguma coisa acontece. E você não pode ser criativo de jeito nenhum. Tem que fazer exatamente o que a galera quis que você fizesse. Isso me incomodou bastante. Felizmente nesse quesito ele é bem linear mesmo. É, pois é. Não, e ele é tão linear que toda sequência que você precisa correr de alguém, a única coisa que você tem que fazer é colocar pra andar pra frente. É isso. Nada mais. Porque o negócio não vai te pegar. Se você andar, nada acontece. É isso. O jogo realmente tem esses probleminhas de mecânica aí. Ande para avançar. É, exatamente. Mas assim, a história é bem legal e coisas de mecânica são bem, bem interessantes. Então eu espero bastante que o segundo jogo eles deem uma melhorada no uso das coisas no sentido de, pô, deixar o jogador um pouquinho mais livre, né? Porque o jogo dá muita impressão que você pode ser criativo. E aí você é criativo e é punido. Não faz sentido nenhum. Mas assim, jogo é bacana, vale a pena olhar. Até porque o máximo que vai acontecer é você cansar da mecânica repetitiva e parar de jogar. Mas assim, você vai ter a primeira experiência que acho que é o que vale, porque ele realmente é bem bom o começo todo do jogo. Então, maravilha. Tivemos também Slime Rancher 2, Shredders, que é um jogo de snowboard. Teve também Atomic Heart, que foi um jogo russo inspirado em Bioshock. Interessante, hein? Muito interessante. Teve Replace, um jogo retrofuturista sci-fi. Teve uma atualização para o Grounded, um jogo de sobrevivência. Teve o A. Uden Chronicle, que parece muito, muito mesmo o Octopath Traveler. É um jogo que vai ser publicado pela 505 Games, aquela empresa que a gente adora. Vai sair o A. Uden Chronicles Rise em 2022, depois o A. Uden Chronicles 100 Heroes em 2023. Tá bem longe. E o Age of Empires 4, que maravilha, hein? 28 de outubro vai ser lançado apenas no PC. Decepcionante, que não vai chegar para o console também. Não entendeu por quê? A gente tem a plena capacidade de jogar RTS em console. Teve o The Outer Worlds 2. Teve o Top Gun, que vai ter uma participação especial no Flight Simulator. Redfall e, finalmente, o Forza Horizon 5, que vai se passar no México. Vai sair até para a Xbox One também. Finalmente, a Microsoft aí, cumprindo o que prometeu. Dar suporte por dois anos para o console da geração antiga. E estou feliz. Para mim, foi a melhor conferência da E3, porque teve jogo pra caramba. E agora, passando rapidamente sobre a Capcom. A gente teve o Reverse, que é aquele jogo multiplayer da série Resident Evil, que vai chegar em julho de 2021, mês que vem, pertinho, na portinha aí. Um DLC de Resident Evil Village, por demanda popular. A galera pediu em peso e aí resolveram fazer. Vai ter Monster Hunter Stories 2. Estou ansioso. Gostei do primeiro, porque ele é um jogo por turno, mas... Não sei lá, achei diferente. Gostei bastante. Não gosto de Monster Hunter, mas gostei de Stories. The Great Ace Atorner Chronicles. Aquele jogo de advogado. Você acusa as pessoas. O jogo do Objection. Exatamente, isso aí mesmo. Só que eu não conjuguei. Eu só conheço esse meme. Tá tudo bem, tudo bem. Foi uma conferência bem curta, então isso aí foi basicamente o que teve na conferência da Capcom. E finalmente, o resumo da Nintendo. Nintendo Direct E3 2021, versão especial. Que teve o Kazuya de Tekken em Super Smash Bros. Olha só. Isso é sucesso. Isso aí é bom. Teve também a franquia Life's Strange, marcando... Marcando... Marcando o que mesmo? Presença. Presença, isso. No Nintendo Switch, que vai ser o Life's Strange True Colors. Um novo jogo da franquia que vai ser lançado de 10 de setembro. E também o Life's Strange Remastered Collection, que vai chegar no fim do ano. Que, falar pra vocês, não teve muita diferença da versão original assim, mas que bom que tá chegando o Life's Strange pro Nintendo Switch. Isso. Vai também chegar o Guardiões da Galáxia, da Marvel. Só que, infelizmente, por Cloud. Você vai poder jogar através da nuvem. Provavelmente no Brasil, não. Teve o Two Point Campus, que vai ser um jogo da mesma empresa que desenvolveu o Two Point Hospital. Vai chegar no Nintendo Switch em 2022. Teve o Super Monkey Ball Banana Mania. O novo jogo da franquia Super Monkey Ball. Teve o Mario Party Super Size, que é o primeiríssimo jogo em PT-BR, em português brasileiro, da Nintendo. Aí sim. Joguinho de primeira festa, como diz o Lucas. First Party. Isso. Finalmente teremos o jogo em português. Ô, tava na hora, hein? Uns 100 minigames ainda. Olha só, que bonitinho. Olha só. É um jogo com vários tabuleiros antigos aí, que as pessoas... Tabuleiros que vão retornar das franquias dos jogos antigos do Mario Party. Vai chegar em 29 de outubro e vai chegar com o modo online já ativo no lançamento. Maravilha, PT-BR. Valeu, Nintendo. Finalmente aí, fazendo pra nós aí o... Bonito. Fazendo bonito pra nós. Teve o Metroid Dread, que foi como eu falei, que a galera tava louca quando viu esse jogo aí. Vai ser lançado no dia 8 de outubro. Fico feliz pelos fãs de Metroid. Just Dance, novamente, né? Como sempre. Apresentou um pouco de gameplay também dos modos do Mario Golf Super Rush. O WarioWare Get It Together. Vai chegar no dia 10 de setembro. E o Shin Megami Tensei 5. Vai chegar em 12 de novembro. Que é a versão... Assim, é a franquia original da franquia Persona. Que Persona é spin-off. Vai chegar também o Dungarumpa Decadence. Aparentemente é um visual novel. E um jogo de tabuleiro ao mesmo tempo. Tem o Advanced War Wars 1 Plus 2 Reboot Camp. Como eu falei mais cedo agora. Teve um Game & Watch. Game & Watch da The Legend of Zelda. Que infelizmente acredito que esse aí é a comemoração de 35 anos de Zelda. E talvez seja a única coisa que a gente vai ter. Espero que não. Mas foi isso. Como eu falei. Teve o trailer também de Breath of the Wild 2. Vai chegar em 2022. E o Fatal Frame 5. Made of Black Water. Que estava preso no Wii U. Finalmente vai chegar para a Switch. E também para todos os consoles da nova geração e PC. Então. Essas aqui foram as melhores notícias da Quinzana Gamers relacionadas por nós. Espero que você tenha gostado. Se divertido. Fala para nós o que você achou. JogandoCasualmente.com.br. Ou em tenha.me. Barra JogandoCasualmente. Para nosso grupo do Telegram. E se você usa Discord. Prefere o Discord. Entra em JogandoCasualmente.com.br. Barra Discord. E você vai acessar o nosso grupo do Discord. Esse aplicativo de vozes. Ou então manda um e-mail para a gente em contato. RoboJogandoCasualmente.com.br. E Lucas. Se a pessoa gosta da gente. Gosta do nosso trabalho. Quer apoiar a gente financeiramente. E fazer parte dessa possibilidade. De conseguir ganhar um gift card de 100 reais na semana que vem. Como que ela faz para que isso seja realidade na vida dela. Você deve acessar. Apoia.se. Barra Jogando Casualmente. E ali você faz o seu apoio a partir de 5 reais. Que hoje em dia não compra nem uma coxinha. Para te falar a verdade. E aí você já vai ter vários benefícios. Inclusive o nosso concurso de sorte. Que você pode ser sorteado. E ganhar um gift card de 100 pila. Olha só. Isso aí. Lembrando que esse concurso. Terá os seus resultados divulgados no dia 27 de junho. Que é um domingo. Domingo na semana que vem. Então fica esperto aí. A partir de 5 reais que você vai poder concorrer. Então fica esperto. Não marca bobeira. E Bia se a pessoa quiser mandar um. Como é que a pessoa faz para seguir a gente no Twitter. Nossa única rede social ativa. É só nos procurar por arroba J casualmente. E aí nos. Não pera. E aí nada. É isso. Exato. E lembrando que nosso site tem um foco em reviews. Notícias. E também o nosso podcast que a gente coloca lá também para você ouvir. Caso você queira acessar os links em Spotify, Deezer e companhia. Jogando Casualmente.com.br. Mais uma vez agradecemos aqui. A gente vai ficando por aqui. E até semana que vem. Abraço. Beijo. Tchau. Aloha. Tchau. Este podcast foi editado por mim. Jason Minhong. Edita eu.